A gente entra na batalha. Mas Daniel, tu não pensa que a gente também, às vezes, não vê um prevalecimentozinho de algum fã? Vê, sabe? Ah, tem, tem. E eu lembro que teve um festival que nós estávamos, e eu tava com uma barriga grande da Lara, que nós temos a Lara, que já tem 11 anos, né? Então, tu vê, faz 11 anos. E aí, gente do céu, Jean Kirchhoff ganhando festival, cantando, lá na cidade da Jaguari. E aí, não é que uma fã convidou pra tirar uma foto e levou o homem lá pro escuro? Opa! Acho que eu nunca contei essa história assim, ao vivo, né? Mas eu vou contar, ele deve estar em casa. Não adianta dizer pra não contar, porque eu vou contar, querido, tá? E aí, gente do céu... Hoje eu lavo minhas mãos, só pra te avisar. A mulher não me leva o homem pra trás da lona pra tirar uma foto? Mas aí, mas que flecha é esse, potente, que vai no escuro? É claro que a Nalícia Vera com a barriga desse tamanho foi atrás pra ela ficar assistindo, pra tirar uma foto, né? Bem de pertinho. Que tal? Tentaram sequestrar o Jean. É... É, mas tem que abrir o olho, né? É claro que eu não briguei com ele, mas eu tava querendo uma arara de perto. Eu não briguei, mas ele dormiu na casinha do cachorro, sabe? Coisa séria. Não, mas tem disso. E a gente sabe, a gente com o tempo de música, a gente começa a ter aquele feeling assim de... Hum, né? Tu tá com umas intenções. É, claro que tem. Ah, claro que tem. Tudo que é profissão, na verdade, né, Daniel? Tudo que é profissão e tudo que é função, a gente sabe disso. Mas eu sempre digo assim, ó, respeito, em primeiro lugar. Porque a gente tem o livre-arbítrio de ficar só. A gente não precisa ter alguém se a gente não quer. A gente pode seguir a vida só ali. Só ali, Tito, né? Pela estrada. Mas se a gente tem alguém, a gente tem que respeitar, sim, a profissão da pessoa. Se é um bancário, se é um advogado, se é um artista, principalmente, que está exposto, né? A gente tem que estar de olho no respeito, em primeiro lugar. Primordial, né? E é bom ter gente pra dividir as contas. Muito bom, é verdade. Olha, eu não vou vencer, paga tu. Olha, eu não vou vencer.